Ele tem cara de que não vale nada Bem do tipo que vai ferrar meu coração Fazer o que cê nesses que a gente se amarra Falar pra minha amiga vai dizer que não Ah tá, que cê não queria ter um desses Mal dá uma e já quer mais duas vezes Não é nada bonito, mas só gostosinho E pra mim tá mais que bom Quando eu vi esse menino Não dava nada pra ele não Me levou pro cantinho, me botou com o jeitinho Mas não foi com carinho, foi só botadão Quando eu vi esse menino Não dava nada pra ele não Me levou pro cantinho, me botou com o jeitinho Mas não foi com carinho, foi só botadão Foi só botadão, dão, 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 dão Foi só botadão, dão, 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 dão Foi só botadão, dão, 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 dão Foi só botadão, dão, 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 dão Quando eu vi esse menino Não dava nada pra ele não Me levou pro cantinho, me botou com jeitinho Mas não foi com carinho, foi só botadão